No Seu Corpo Numa curva mais bonita No Seu Corpo O meu momento é mais perfeito E eu sinto no Seu peito O meu coração bater E no meio desse abraço É que eu me amasso E me entrego pra você E continuo a viagem No meio dessa paisagem Onde tudo me fascina E me deixo ser levado Por um caminho encantado Que a natureza me ensina Embora eu já conheça bem Os seus caminhos Me envolvo e sou tragado E me deixo ser levado Por um caminho encantado Que a natureza me ensina Embora eu já conheça bem Os seus caminhos Me envolvo e sou tragado Pelos seus carinhos Eu só me encontro Se me perco No Seu Corpo E me deixo ser levado E me deixo ser levado Eu só me deixei